Posso ouvir Jesus chamando Posso ouvir Jesus chamando Posso ouvir Jesus chamando Toma a cruz e segue-me Segue-me Onde quer que a cruz me guie Onde quer que a cruz me guie Onde quer que a cruz me guie Eu a levo, levo sempre fiel Graça e glória me promete Graça e glória me promete Graça e glória me promete E me leva, leva até o céu Amém? É bom ouvir a palavra de Deus, não é? Gostoso, edificante Quem edifica a casa na rocha É aquele que aprofunda na palavra de Deus Quanto mais você aprofunda Quanto mais você fica na rocha Há muitas pessoas que gostam de superficialidade Aí Só colorido E muito bonito Muito teatral Mas geralmente Mas geralmente os cenários do teatro É fácil desmontar Né, pastor? Desmonta faz sim Mas O que é edificado na rocha é difícil de desmontar Desmonta faz não Tem crente que desmonta com coisa à toa, né? Coisa à toa desmonta ele Falta de cargo Qualquer coisa assim Desmonta Mas quem é edificado na rocha, irmão Pode vir chuva Vento Enxorrada Que não desmonta Firme Deus abençoe, pastor Eduardo Continua assim Eu vou te chamar mais vezes É, nós vamos Nós vamos ficar mais perto Nós estamos muito longe Agora eu vou ver se eu dou uma buscadinha Também no pastor Gersil Nós estivemos na mesma região aqui já também Lá em Eu estava na cidade de Piranhas E ele Caiapunha, né? Só que lá Quando eu estava lá Ele era vice Mas hoje eu estava ouvindo uma palavra Do pastor Hernandes Dias Lopes Aí no começo da palavra dele Ele foi pegar uma mensagem Tópica, né? Aí ele falou Olha É... Um professor meu Ele disse o nome do professor lá Eu esqueci Queria ter guardado Professor de teologia Diz que uma mensagem tópica Se prega de 10 em 10 anos E quando termina Ainda sai de consciência pesada Mas quando é a mensagem textual Não tem jeito, né? Não tem jeito de sair fora A palavra é que fala A própria palavra fala Aí não tem jeito de a gente florear Enfeitar, né? Deus abençoa todos O presente de Deus Para mim É a sua vinda aqui, pastor Viu? Vamos crescer essa amizade Joga água, né? Joga água E aí E aí